Alô, alô galera, muito bom dia pra você que tá chegando em mais um verão auto show aqui no Jópey ABC Jópey ABC fica aqui na Pereira Marrento, número 42 em Santo André Pra galera das antigas, sabe que é um antigo papo, sejam todos bem-vindos Você que tá acessando a live, muito obrigado pra quem tá no ouvido E pra você que tá no ouvido, vou pedir aquela famosa gentileta que é pra ajudar o nosso trabalho Eu tô entrando aqui no meu celular, pra explicar certinho, clicar aqui pra frente Então, parece que eles viram o IREC, vai cortando a galera Vamos lá, então é o seguinte, ó, feirão auto show, já vou entrando na página Estamos ao vivo, estamos com um som bacana, vai falando aí nosso áudio, isso tá beleza pura Ó, tô rolando a tela, vou chegar aqui, ó, pra lá, compartilhar Compartilhou, beleza, pra ajudar o nosso trabalho Deixa eu dar um salve pro meu parceiro que tá chegando aqui, Luciano, no comando da Navemãe Bom dia, Luciano! Ô, Colavito, bom dia, bom dia a todos ligados aí Nossa, viu agora, a gente consegue falar agora, foi falando aqui e você daí, ó Com certeza, ó, então já compartilhei, já tá aqui na minha página Faz esse favor, aqui, ó, deixa eu mostrar a página aqui certinho Aqui, aqui é a minha página, aqui ó, já tá aparecendo aqui, ó Galera tá chegando, eu vou deixar até a minha aberta aqui pro pessoal ir falando Por exemplo, ó, Rodrigo Martins, tá vendo? Bom dia Rodrigo Luiz, alô, Colavito e Luciano, bom dia Tem, o áudio está ok, então tá tudo beleza? Tá legal, muito obrigado a equipe Matheus por nos fornecer o microfone, beleza pura? Aleluia! Vamos começar a mostrar carro, que é o que interessa pra galera Aliás, se você tiver carro pra pedir, peça que o Luciano lê Lê ou não lê, Luciano? É, na medida do possível que... Vamos tentando, é isso aí, vamos lá, então vai compartilhando Vamos começar com esse Honda Fit pra você, DX 1.5 2016 Esse carro tá com 65 mil rodados Olha o preço aí, 69 mil do tênis 69 mil do tênis É o carro que o José aí, o Tô Kiko, o José aí, tô lá no telefone 9, 7, 1, 5, 4, 6, 6, 7, 4 Repito, 9, 7, 1, 5, 4, 6, 6, 7, 4 Esse porta-feira que você é o carro... Aaaaaa... mil é preço, mas atenção, detalhe, chega pra câmera que eu vou te mostrar o detalhe, uma palavra gostosa, você ouviu, negociável, ou seja, dá pra mandar aquele sambarilogio que de repente ele bate, olha isso aí, olha, se você tem que conversar no número 9157697591576975, o carro que é esse Luciano? É um CIT, é garoto, Civic, Civic, Honda Civic, Honda Civic, Civic 2016, 92 mil voltou, 76,5 é preço, olha aí, o Civic então 76,5 é isso, fechado, 2016, o Francisco é o carro, você tá vendo o carro, aí, 999781237, o efeito do levante pra você botar aí, ó, 999781237, então esse sim, 2016, por 76,5, pra bater, marcar e fechar negócio, vamos nesse Peugeot aqui, Luciano, ó, Peugeot 207, 2011, 102 mil rodou, 16,5, olha que preço bacana, você que tá procurando o carro abaixo de 20 mil, Açô, procurou, Açô, quem procura acha aqui, 94006, 5.006, 94006, 5.006, então as Peugeot 207, 2011, abaixo de 20 pila, Luciano, tem recado no coração? Tem, pessoal, tô tentando ajustar aqui, o pessoal tá falando que tá, tá ruim, o áudio tá ruim, o microfone tá funcionando? Bom, aqui tá tudo verde, vamos tentando, né? Não tem volume aí, alguma coisa? Não, vamos tentando, vamos lá, vamos tentando, vamos chegar mais perto, então, às vezes é a interferência do local, Luciano, você sabe que aqui tem umas zonas de lost, né? De repente a gente tá num local que tá dando interferência, aí vamos lá, é, vamos ver aqui, deixa eu tentar me ouvir aqui, vamos ver. Pô, Nilson, deve ser... É, vou tá mal encaixado aqui, velho, vamos fazer um negócio aqui, ao vivo é assim mesmo, desencaixa, encaixa de novo, vai lá, desencaixa, tira, tira, encaixa de novo, vamos lá, tá pegando o som ambiente, é, tá pegando o som ambiente, não tá indo, vamos tentar então com outro microfone, né? Não, 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 porque tá verde, não, mas tá pegando ambiente, não, mas tá pegando ambiente, tá pegando ambiente, a gente tá ouvindo mais barulho de carro que minha voz, vou fazer assim, ó, aqui ao vivo é assim mesmo, isso é prova que nós estamos ao vivo, hein? Vamos ver, alô, testando, alô, testando, é, parece que não tá rolando, eu acho que tem que ligar o telefone com esse negócio já, né? É, vamos lá, testando o som, acho que tem que reiniciar com esse... Vamos fazer o seguinte, mando de fio, mando de fio, vamos pro médio, depois a gente testa de novo, vamos lá, então a gente vai fazer um teste ao vivo, é assim mesmo, vamos lá, tirou, aí meu garoto, isso aí, vamos lá, ao vivo, estamos ao vivo, cadê, enfia no buraco aí o fio? Eu acho que tem que ligar o... Vamos lá, vamos lá, depois a gente vê o que... Voltamos, agora sim com o áudio ok, com toda certeza o áudio tá ok, esse do fio não falha nunca, Luciano, esse aqui vai que vai. Bom, vamos mostrar esse carro aqui, esse aqui, que carro que é esse, Luciano? É o Onix. Onix, aí, é o Onix pra você, desculpa galera, nós estamos com o microfone novo, mas depois a gente vai rever pra ver o que aconteceu. Onix LT 1.0, seis marchas, único dono, nota de zero quilômetro ok, 2019, 50 mil rodou, 53,900, é preço o carro do Leonardo, 997-445-969, 997-445-969, então repetindo, então esse Onix por 53,900. Nós temos agora esse EcoSport XLT 1.6 Frex, 2009 ano, 85 mil rodou, 33,900, Clayton é o cara, olha aí senhoras e senhores, esse EcoSport por 33,900, telefone do Clayton é o 9-6-3-8-2-9-4-8-6, 9-6-3-8-2-9-4-8-6, tá aí pra você então EcoSport 1.6, cor branca também. Vamos fazer esse corredor aqui, Luciano? Bora chegar nesse aqui? Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência, eu peço desculpa pelo inconveniente porque ao vivo é assim ou não é, Luciano? É, Casadron fala, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe a gente se vira ao vivo, nós temos os recursos aqui, importante vocês estarem ouvindo a gente, Gol, geração 5, completo ar, IPVA pago 2009, 99,5, rodou, 26,300 é ano, telefone ao 98209-4847, 98209-4847, tá aí pra você mais um carro mostrado, esse é o gol, senhoras e senhores, nós temos um Prisma, 1.4 com direção 2011, 140 mil rodou, 25,5 é preço, Elias é o cara, 958-7263-16, 958-7263-16, tem recado, Luciano? Sim, mandar um abraço pra Rosana Nelson Mendes, bom domingo a todos aí, Lubrefam que também acabou de chegar, Berfam, perdão. Vocês são ótimos, muito obrigado, vocês também são ótimos, olha o Uno pra você, Vivaça 2015-2016, alarme, trava, 4 pneus estão novos, manual, chave, reserva, 2015 é ano, 86,300, rodou, 31.700 reais, 31.700 é o cifrão, senhoras e senhores, Silvio é o cara, 991-947234, 991-947234, cor, prata pra você, nós temos esse Clio, 1.0 2015, 126 mil rodados, 32,5 tá aceitando proposta, hein? Opa, dá pra mandar Sambarilove, olha aí senhoras e senhores, esse Clio 1.0 no 948-420-770, 948-420-770, e como ele falou, mandar proposta, então dá pra dar aquela choradinha, pega o lenço que dá negócio, vamos nesse, vamos nesse, esse aqui é um Ford K pra você, com direção, vidras, travas, alarme, e tem tudo isso, printa o vídeo, 2013 é ano, 91 mil rodou, na tabela vale 26,400, hoje na mão por 23,5, é o carro do Arnaldo, é você, é o César Coelho ou é o Arnaldo? Não o Bezerra, não o César Coelho, que é rico, eu sou pobre. Eita nóis, esse é o Arnaldo Bezerra, que esconde o ouro, senhoras e senhores, é o Arnaldo, liga pra ele no 950-12-7288, 950-12-7288, ao vivo pra você, vamos lá, vamos fazer mais esse daqui a pouco, o recado da galera, Corolla XEI 1.8, automático 2005, não botou a KM, mas aí quando você ligar, você dá uma trocada de ideia, 29,900, Bruno é o cara, 98473, opa, trava a língua, trava a língua de vez em quando, Luciano? Normal, normal. Vamos repetir então, 98473, 9154, agora sim, recado pra galera. É, o Nilson tá pedindo uma Fiorina, tem uma ali, ó. Já, já chegamos lá, Nilson, Fiorina, a gente chega lá na área VIP, Toyota pra você, Etios, Platinum, automático, completo 2017, 99 mil rodou, 60 mil reais, é o Renato que falou que dá pra dar uma negociada. Opa, é só chegar que tem uma negociação boa. Vamos lá, pra quem ligar agora, quem tá vendo a live, se se interessou nesse Etios, você faz quanto? 58. Ah, tirou dois pila, 58 mil, Renato é o cara, liga pra ele, se você gostou desse carro, ó, detalhe, dá um detalhe nessa rodinha, Luciano, olha aí, ó, é de Playba, senhoras e senhores, 977001208, 977001208, pode falar que 58, que ele faz o recibo na hora, valeu, boa garoto, olha aí, atenção, atenção, Casadrum, olha a lasanha, Casadrum, cadete GLS completo 1997, Luciano, aonde você estava em 1997? Rapaz, ainda não, eu estava nos projetos familiares. Não veio falar que você não tinha nascido, que você é sem vergonha. Não, é, sério. Você estava jogando bolinha de gude, chinesinha, na sua rua, perdendo todas. Ah, só, geração Y. Eita, o que é geração Y? 90. Ah, bom, mentiroso. Ele é da época que jogava 3 contra 1, 3 dentro, 3 fora, lá no portão da vizinha, arregaçava o portão na bolada. Olha aí, ó, 97 anos, só 15.200, Gessé, é o cara do Porto Solidão? Gessé, é isso aí. Então, vamos lá, Gessé, é o cara, 972, 30, 77, 77, 972, 30, 77, 77, 15.200, esse cadete, 1.997. Chega mais, Luciano, diga! O Ayrton Clementino está pedindo Corsa, temos um Corsa também na área VIP. Boa, já. Mais um instante que estaremos por lá. Já chega lá, né? Isso aí. É o espírito da coisa, como diria Chico Xavier, né? É o espírito. Vamos lá, senhoras e senhores, Onix 1.0 IPVA está pago, 2018 é ano, 86 mil é quilometragem, 49 mil é o preço, 49 mil é onde você vai assinar o Pix, tá certo? Olha o telefone, 992-077-468, 992-077-468. Já vamos entrar nesse corredor? Vem comigo. Você está acompanhando a live? Você ainda não compartilhou? Por quê? Pimba, aperta o dedo aí. Vamos lá. E para você que está no YouTube, deixa aquela curtidinha marota, certo? Olha essa ideia aqui, 1.48 válvulas EXL, 2010 é ano, 124 mil rodados, 24 mil é preço, carro do Maurício, beleza? Olha e liga para o Maurício no 984213417, repito, 984213417, 24 mil nessa ideia, 1.4. Vamos nesse, Luciano, temos um palio para você, motorzão aberto, aliás, o cara deu um talento no motor, mostra esse motor como está limpo, Luciano, está limpo ou não está? Está em estado de zero quilômetro, olha só. O que é isso? Você conhece pelo reservatório do radiador, esse motor está mais limpo que minha orelha, bicho, sensacional, na E-2016, 62 mil quilômetros rodados, 40 mil é preço, olha o preço aí, 40 pila nesse palio, 9726222281, 972622281, se você gostou desse palio 2016, 40 pila, olha, está impecável. Vamos nesse, esse aqui é o Space Fox, segundo o dono 2012, é o carro do, é Daniel, é isso? É o Dario, é o Dario, senhoras e senhores, se você está interessado, 2012, 79 mil rodados, 35 mil e 900, atenção que eu vou passar o telefone do Dario, para você saber mais detalhes desse carrão, 932-89-6063, 932-89-6063, Dario é o cara. Vamos fazer nesse, na sequência nós já vamos para a VIP, esse aqui é um Vitara completo 2003, 147 rodou, mil, 147 mil rodados, 53 mil, é preço para você. O Dario é o cara, 965-132710, 965-132710, você quer agradecer? Você quer fazer o quê? É, bastidores. Ah, beleza pura, maravilha, coisas de bastidores, então depois você me fofoca aí, vamos aqui ó, esse aqui é a área VIP, mas está sem placa, está vendendo? Ah, a placa está ali, tudo bom, bom dia? Tudo bom. Qual que é o seu nome? Celso. Celso, vamos falar desse carro, é um HB20 Comfort, é 1.6? 1.6. 2 mil e? 2015. 2015, está aí então, 96 mil rodados, está pedindo quanto? 45 mil, está com 4 pneus, praticamente novos, tá? Ele é super completo, tem rádio, aquele rádio original, com bluetooth, conexão com celular, controle no volante, tem freios ABS, o carro está bem conservado. Então beleza, vamos falar seu telefone? É 998297410. Vou repetir aqui para a galera anotar, 998297810, 7410, perdão, 7410, você fala com o Celso, se você se interessou por essa máquina, tá bom? Boa sorte para você, vamos começar a área VIP ali, aliás, a área VIP, ele é um tipo de ingresso, se você quiser trazer o carro para cá, é muito legal, você vai ter um destaque bacana aqui, para o seu carro. Vamos começar destacando aqui a área VIP, nós temos esse Onix Joy, esse carro tem 28 mil quilômetros, tem câmera de ré, trava, tem tudo isso, preço 52,800, se você se interessou, o telefone dele é o 947913972, 947913972. Bom, agora vamos para mais um carro aqui na área VIP demarcada, atenção galera que está ligada aqui na live, e cadê a placa? Cadê a placa? Vamos ver. Bom dia, quem que é o dono desse carro? Sumiu? A placa sumiu, então a gente... A gente volta. A gente volta, a gente volta, vamos fazendo outro, que nós estamos ao vivo, beleza. Ó, Gol 1.0, 8 válvulas, geração 5, direção vidros e travas, 2009 é ano, 163 mil rodou, 22 mil é preço, Roberto, cara, liga no 975142859, 975142859, repito então, é um 2009 esse carro, 22 mil é preço, legal. Casaduzo estava procurando o CRV, o pessoal foi colocar a placa lá, e na volta a gente passa... É, o pessoal estava sem placa lá, a gente passa na volta, beleza? Olha esse HB20 aqui, 2016, 56.800 km rodados, 49 mil é preço, carro da Monique, olha o telefone aí, se você se interessou nesse carro, é o 932-323-1352, fácil de decorar, 932-321-352, HB20 2016, 49 mil, e aqui ó, estão fechando o negócio, mas a gente vai falar, vou puxar a placa aqui, Luciano, não vamos atrapalhar a galera, você mostra o carro enquanto eu leio, beleza? Esse aqui é um Corolla XRS, 2018, 52 mil rodados, 103 mil e 900, é preço, 103 mil e 900, Leonardo, liga pro Léo, 969-52-6083, 969-52-6083, tá aí na tela pra você, o telefone do Leonardo, coloquei de volta aqui Léo, obrigado, feita a propaganda, vamos lá, vamos lá, vamos lá nesse, ao vivo direto do Shopping ABC Pereira Barreto, número 4242, aqui está, Gol 1.0, 2011, 81 mil rodou, 20 mil cravadíssimo reais, certo Luciano? É isso aí, é a Jaqueline que está vendendo esse carro, o telefone dela é o 940-62-2666, atenção, 20 mil, você que procura carro barato, achou senhoras e senhores, 940-62-2666, Jaqueline, entre em contato, é um Gol Preto pra você, temos esse Fox 1.0, basicão, 2006 é ano, esse carro está com 300 mil, 19 mil reais é preço, olha aí, 19 pila, alô Casadrum, esse aí serve ou não serve, Everaldo é o cara, 97604-8664, 97604-8664, e aqui a zona de lost está indo bem galera? Bem, até o momento, só o microfone que depois a gente vai verificar, né Luciano? É, depois, vê qual que é, acabei de vender, peraí, atenção pra você ver como o feirão é dinâmico, qual que é o seu nome? Júnior, você é o dono desse carro? Sou o dono do carro, então não dá pra fazer propaganda mais, por quê? Porque acabei de vender pra essa senhora. A senhora comprou? Parabéns, viu? Obrigada, é melhor comprar no feirão, né? Ah, com certeza, pelo menos é seguro, pelo menos é seguro. Tá vendo? Se você tá em dúvida, vem pra cá, boa sorte aí, mais um carro vendido, então não adianta mostrar, isso que é legal, a gente mostrar ao vivo, que a negociação rola, se você tá em dúvida, traz ou não traz, compra ou não compra, vem pra cá, todos os domingos. Jetta 2018, Comfortline 1.4 Turbo, TSI, 82 mil, rodou, revisão feita agora, em fevereiro, legal, IPVA pago, tem tudo isso, só preciso descobrir o valor desse carro, vou descobrir agora, é 95 mil reais, olha aí, 95 mil nesse Jetta pra você, tá bonito ou não tá, Luciano? Bonito, branco, tá destacado essas rodas esportivas, tá bem bacana. Olha aí, bonito, então se você gostou, eu falei o telefone não, né, 942 106621, 942 106621, Jetta 2018, mais um carro carimbado, no Feirão Auto Show, pra você, vamos nesse, vamos nesse, já tá, aqui já tá escrito impecável, no vidro, né, é um Ford Ka Sedan, olha aí, SE 2020, só 67 mil rodados, 51 e 900, impecável, tá realmente bonito esse carro, se você se interessou, o telefone é o 995 440773, 995 440773, a galera tá aqui na vaga VIP, na mesa, numa boa, sossegado, prendendo a caranga, vamos lá, HB20 agora, tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, tá em ótimo estado, 2015 é ano, 116 mil rodou, 42 mil é preço, é o carro do Osvaldo, 965785172, 9657855272, Osvaldo, é o cara, pra você bater martelo, fechar negócio, tem recado, Luciano? Tem, o pessoal que pediu a Fiorina, já tá chegando, mais um telespectador, mais um quarteirão, estamos chegando, é, tá logo ali, que beleza, maravilha, muito obrigado a todos pela audiência, você que tá compartilhando, você que tá no YouTube, dando like, valeu mesmo, Subaru pra você, 2.0, 4x4, 2009 ano, 135 mil rodados, 37 mil é preço, olha aí, preço bom, 37 mil, Marcelo, é o cara, 986518617, telefone, 986518617, ligue já, HB21.6, Style Flex Automático, 2015 ano, 84 mil quilômetros rodados, 58 mil reais, é o preço, Marcelo, é o cara, 986548617, 986548617, Luciano, muito bom, e o pessoal também aproveita aqui o chat, pra fazer negociação, como por exemplo, o Casadrum, acabou de anunciar, e o, o, a Fiorino dele, 2015, por 52 mil, o pessoal que se interessar, também pode entrar em contato com eles. Boa, Juliano, também abraço pra você, a Casadrum tá falando aqui, maravilha, e vamos que vamos, que o feirão não para pra você. Esse aqui é um Onix, 1.0, único dono 2018, 8.700, é isso mesmo? 8.700 só rodado, rodou muito pouco, 2018, com menos de 10 mil rodados, olha aí, ó, o carro bacana pra você, 59,900, rodou muito pouco, presta atenção nesse detalhe, liga pro Ronaldo, que ele te dá mais informações, 982835567, não anotou aí? Eu repito, 982835567, galera que pediu a Fiorino, chegamos, certo Luciano? Olha ela aqui, Fiorino Hardworking, 1.4 2019, 21 mil apenas rodados, rodou pouco também né Luciano? Um pouquinho, pra um utilitário é baixíssimo. Olha aí, na FIP vale 70 mil, 220, e aquele tá pedindo 69 mil, tá bom? estado de nova, vamos dar uma panorâmica aí, ó, Davi é o cara, 947724102, repetindo, 947724102, tá aí então, vamos mostrando essa, Fiorino, e ainda aqui na vaga VIP, nós temos esse outro carro, esse aqui é o Cronos, Fiat Cronos pra você, 1.8 automático, 2018 é ano, quilometragem 60 mil e 100, e o preço 60 mil reais, tá certo? Carro do Kleber, é porque, diga, tô vendendo porque saiu meu PCD, eu tenho que pagar a nota, saiu o meu PCD, Kleber é o cara, se você se interessou, o telefone do Kleber é o 989230790, 989230790, Kleber é o cara, vamos fazer mais esses três aqui, pra gente finalizar, né, pra galera do Gargarete, que a gente teve aquele tempinho, trocando microfone e tal, 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 esse carro é o que? Tem dance, né? Tem dance, 1.5 2012, 78 mil rodais, hã? C3. C3, né, tem dance, 37 mil, preço, 9, nossa senhora, tô aqui na caixa de som, tô no rock and roll aqui, uh, 9, 7, 5, 17, 8, 9, 7, 2, 9, 7, 7, 7, 8, 9, 7, 2, bora mostrar esse aqui, esse, esse carro, atenção Luciano, Fiat Toro, Fiat Toro, pra você, 2016, 93 mil rodados, 95 mil reais, é preço, é o Denilson, 987151467, 987151467, e agora, chegamos nesse Uno, esse Uno 2013, é o Uno Way, 1.0, 111 mil rodados, 34,5 é preço, carro do Igor, bora mostrar esse Uno, telefone ao 981-192148, repetindo, 981-192148, 34,5, dá uma ligada pro Igor, e aí Luciano? Beleza? Acabou? Um abraço pro Gilbala, ae Gilbala, valeu, o rei de Guarulhos, Gilbala fica postando coisa lá, dando rolê em Guarulhos, bom galera, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, desculpa, a gente vai rever, fazer teste novamente com os microfones, pra saber se vai ou não vai, uma hora vai dar certo, tá bom? Obrigado aí pela paciência, vocês que esperaram trocar o microfone, enfim, muito obrigado sempre, se você quiser vir aqui no nosso feirão, é todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, chega cedo, aqui na Pereira Barreto, número 42, aqui no antigo Mappen, legal? Galera do ABC, sabe muito bem do que eu tô falando, bom, até domingo que vem, qualquer informação, você pode garantir ingresso, no www.autoshow.com.br, não vai pra trás, que eu quero falar com você, valeu Luciano! Valeu Colabito, valeu a todos ligados em nossa audiência, um bom domingo pra todo mundo, valeu galera, bom domingo, tchau, vamos! Tchau,